A paixão pelo esporte já está prestes a ganhar um ingrediente a mais em Feira de Santana. Em um resgate histórico para o futebol da cidade, a Prefeitura Municipal está concluindo a reforma do estádio Alberto Oliveira. A recuperação contempla todos os setores da praça esportiva e já recebe os retoques finais na pintura, na rampa de acesso para torcedores especiais, novos túneis e o que há de mais moderno em termos de drenagem e hidráulica, além da substituição das instalações elétricas. O gramado, considerado uma prioridade na obra gigantesca e totalmente realizada com recursos do próprio município, já demonstra que o essencial para a bola rolar leve e solta em uma praça esportiva nunca foi tão perfeito. Os operários trabalham agora para nivelar o tapete verde que surge imponente no majestoso estádio que vai poder receber até 16 mil torcedores. O estádio Alberto Oliveira é o de maior capacidade de público do interior da Bahia e agora passa a contar também com o melhor gramado. Mesmo antes de ser reinaugurado, o estádio Alberto Oliveira já recebe os elogios de quem conhece e gosta de futebol. Nós vamos receber um equipamento da melhor qualidade, sem sombra de dúvida o melhor do interior da Bahia, que você inclusive vai citar, já citou, e é verdade o gramado, o estádio. E nós temos três clubes em Feira de Santana, dois que aliás já foram campeões baianos. Fluminense de Feira, que tem dois títulos de campeão, cinco de vice, e o Bahia de Feira, que tem também um título mais recente do interior, que foi em 2011, quando o Bahia de Feira foi campeão. Então, o que é que está sendo feito? Feito e entregue futuramente, logo, logo, um equipamento da melhor qualidade para atender a qualidade do nosso futebol de Feira de Santana, que é representado no futebol da Bahia por três clubes.